Abertura Um galudinho Você acha que é possível? Num golpe só Transpassar Atravessar Transar Atrapassar Transversar Atravess Transpassar Esse batata de refrigerantes Essa batata de refrigerantes de batata Você acha que pode tentar? Eu não Posso não tentar, mas vou conseguir Sou foda Não consegui Fracassado Essa brincadeira já demorou 4 horas uma vez